Quero mandar um abraço especial ao nosso povo de Lidianópolis, todos os companheiros que nós estamos ouvindo, muito obrigado. A gente veio aqui a capital, chegamos na segunda-feira para o encontro com a nossa presidenta Dilma, e a gente teve aí uma boa reunião com a Dilma e umas boas palestras em cada um dos ministérios que estavam instalados dentro do salão de eventos aqui em Brasília, e a gente acha que essa viagem é muito positiva, é uma viagem que fomos recebidas também, além dessa reunião da Dilma, fomos recebidas aí no gabinete do senador Sérgio de Sousa, onde a gente quer ter as intenções de algumas emendas importantes para a agricultura, onde o Sérgio já está empenhando emendas de 300 mil reais para a agricultura, para a compra de empremento, para a compra de trator e para muito mais. E também fomos recebidos, o senhor Birimbal, no gabinete diretamente com o senador Algorudia, aonde ele também colocou emenda e intenção a Lidia Norte, porque ele é muito feliz com o Lidia Norte, devido ter tido uma grande invitação aí também na eleição passada, o Algorud é um cara muito feliz com o Lidia Norte. E aí fomos recebidos também no gabinete do Nishmur, a equipe do Nishmur, através do chefe de gabinete, Robson, ele fez lá um atendimento VIP para nós e propôs também emendas importantíssimas para a Lidia Anópolis, aí de mais de 300 mil também para a agricultura e para diversas coisas a mais. E tivemos também com a Marcela, que agora vai assessorar o nosso deputado que vai assumir depois do Carnaval, que é o deputado Marcelo Almeida, a Marcela, onde ela atendeu nós muito bem, e também propôs-nos emendas importantes para a Lidia Anópolis também, que está tudo previsto para agora 2013 e 2014. E tivemos também a felicidade de ver, acompanhar a parte da reta escavadeira. Nós temos aí uma reta escavadeira nova, que está em análise, está para sair para nós também, bem adiantado. E a Dilma propôs para todos os municípios com menos de 50 mil habitantes, uma patroa. Entre 2013 e 2014, nós poderá receber uma patroa nova. Então, são diversas aí as intenções, são muito boas. Estão aqui junto com a gente, aqui na capital, o nosso prefeito Celso Barbosa, o Magrelo, o nosso vice Julinho e o presidente da Câmara, Saulo. Então, a gente acha que essa viagem aqui à Brasília é muito aproveitável. Hoje nós vamos ter uma, junto com o Beto Preto, junto aí com os preceitos, a Neuza, junto com a preceita de Califórnia, a preceita Regina, com o preceito Gil e o Beto Preto, que é o dia de Apucarana. Nós vamos ter uma reunião na Secretaria da Pesca também, para discutir pesca no Rio Bahia e diversas defesas aí aos nossos pescadores. Então, eu tenho certeza que 2014, Berimbau, para Lidianópolis, aí com a nossa luta, com o nosso trabalho, com a nossa vinda aqui à Brasília, temos muitas coisas boas que deverá acontecer em 2013. Muitas pessoas aí podem até dizer que viemos à Brasília, até ouvir dizer aí em alguma matéria que Lidianópolis não receberá recurso em 2013. Isso daí, para nós, é uma coisa inverdade, inverdade, porque nós estamos trabalhando para conseguir e vamos conseguir porque temos representantes aqui de primeira linha, Sérgio de Sousa, temos aí o nosso grande senador Alvorodia também, temos aí nossos deputados federais que vão ajudar e abraçando o Lidianópolis. Importante, Odorival, esse esclarecimento, porque às vezes, como você disse, o prefeito, o vice, vereadores estão na capital federal e alguém pode entender que estão apenas viajando fora do município, mas na verdade, essa é a única forma de buscar recursos e de promover a transformação no município de Lidianópolis. Não, a gente está aqui em Brasília, estamos aí preocupados com a nossa educação, estamos preocupados com a nossa agricultura, estamos preocupados com todas as áreas de Lidianópolis e cada vinda que o prefeito vem a Curitiba, para mim, para nós, eu acredito que é produtivo e muito produtivo. Tem aqui o presidente da Associação da Muzi, o Beto Gil, temos aqui os prefeitos da região inteira e todos eles estão felizes, então nós temos que dizer ao ponto de Lidianópolis que o prefeito, o vereador, que tiver condições de vir à Brasília, nos seus representantes, naquele deputado que você trabalhou, não é perdido não, isso daí é importante. O Magrelo está muito contente, o Júlio está muito feliz, está conhecendo o Brasília e o Júlio é um cara que pensa as coisas juntamente com o Saulo, juntamente com o Magrelo e eu gostei desses meninos, porque eles vão realmente cobrar o deputado, cobrar o senador em cima daquilo que o povo votou. E eu também não tenho preguiça, tem meus amigos, tem meus deputados, tem meus representantes. Ontem a gente esteve abraçando a ministra Grace aqui num evento que teve até do PMDB e do PT junto e a Grace falou muito bem que ela quer representar o Paraná mais do que ela está representando o Brasil. Porque ela é do Paraná, ela precisa do Paraná e eu acredito que ela jamais vai negar um recurso, jamais vai negar os nossos representantes. A Grace, apesar de ser do PT, é bem aliente com o PMDB, uma pessoa muito humilde, veio abraçar nós, tirou foto abraçada com nós. Então eu quero agradecer cada um desses deputados, cada um desses senadores, cada um desses ministros que nós apoia em Lidianópolis. Então nós estamos aqui lutando por Lidianópolis. É a luta do vereador Val, é a luta do vereador Saulo, é a luta do vereador lá da Câmara que nós estamos ouvindo, quero deixar um abraço a todos os vereadores que assumiu agora. E com certeza eles estão ouvindo nós e são companheiros de primeira linha que vai lutar por Lidianópolis junto com nós. Quero entender um abraço a eles, a todos os secretários que também ajudam a nós, a todos os funcionários e a todos os amigos. Marival, agradecer aqui pela sua participação e qualquer novidade aí de Brasília, mais informações aí. Eu sei que depois também da volta, a do Magreira, ele quer fazer um balanço sobre essas conquistas. Então qualquer comunicado, a gente está aqui à disposição. Isso, eu até estou falando hoje junto com você, me desculpa, estou adiantando um pouquinho até autorizado pelo próprio Magreira, mas o Magreira tem muitas novidades para falar aqui de Brasília. O Magreira até pediu, permitiu que eu falasse, mas o Magreira vai levar novidades importantíssimas. E ele não quer falar aqui agora ainda, ele está, até no momento ele está fora do ambiente que eu estou. e o Magreira vai levar mais novidades, mais concretas ainda, que hoje nós vamos participar de eventos importantes, Secretaria da Pesca, Educação, e ele quer falar a matéria completa. E eu, para adiantar, eu já estou falando alguma coisa, mas eu deixo o meu abraço, deixo o meu agradecimento a você, Burimbau, e tudo o povo da minha cidade, do meu município, que eu adoro. Obrigado.